O que você tinha planejado hoje não saiu do jeito que você queria, no dia das crianças a gente queria estar fazendo o que? Ia estar curtindo o dia das crianças com as nossas crianças dogs. A gente ia gravar outro vídeo, mas aí eu esqueci o cartão, o cartão grandão da outra máquina. Nós tivemos a brilhante ideia de resgatar o cartão e ir no Empório de Comida Asiática. Ásia Empório ou Empório Ásia? Ásia Empório. Ásia Empório. Agora tá tudo completo? Tá tudo completo. Tentar levar entretenimento para as pessoas. Nós vamos ficar assim? Chegamos galera. E eu tô completamente perdido, tá tudo escrito em japonês. Não, nem tudo. Nem tudo. Tem umas etiquetas atrás que traduzem para a gente o que que é. O que é que você ama, vovó de arroz? Ah, eu sei que come. Aí seus fãs de miojo. Olha esse aqui. Uma torre de ramen. De uma prateleira inteira. De noodles. E aí, vamos pegar os doces? Olha essa barulhinha de bonitinho ali. Ela parece um gombo de mexerica. Bebida a barulhinha de suco de aloe vera. Só para constar, eu sou o Salomão. Eu sou a Isabela. Nós somos o Papo S.A. Uma forma que nós encontramos de ficar próximo dos nossos amigos e dos nossos familiares. E hoje é dia das crianças e... Olha que tanto de coisa. A gente foi lá na... Ásia em pó. Ásia em pó. A gente foi buscar algumas coisinhas para poder experimentar. Então tem... E hoje... É uma carne instantânea. Uma carne instantânea. Pudim. É uma coleção dos trabalhos. Ai, ai, ai meu Deus do céu. Bom, essa aqui é uma Lays. Sabor de... Nori. Nori. Eu tô confundindo com a vida. Parece que já avançou. Você tá avançando. Vamos lá. Tem que comer. Olha eu acho que é bem parecido com uma batata frita normal. Mas eu acho que tem um fundinho de Nori. Não. De Nori. Agora a gente tem aqui um nori grelhado, tem um pack com três. Agora separamos a embalagem, não dá pra entender absolutamente nada, mas eu acho que tem um saque aqui. Se tiver algum problema dá pra ligar, pra reclamar. Olha! Ah, vem um pacotinho! Bom, é uma alga nori mesmo. Acho que é sushi, tá? É tipo... Ó, é apimentado, eu acho. É alga! Esse aqui é alga. Segura pra fazer sushi, só que ela tem um... Nossa, ela é bem gostosinha. Bem gostosa, bem crocante. E é claro que a gente comprou umas bebidas também. Agora é a hora de experimentar. A cor está por fora, eu quero experimentar. Suco de aloe vera. Gostei disso. A cor é cor de chá. E tem uns pedacinhos de alguma coisa. É, bem gostosa. Um copinho de vó. Hum, cheiroso. Porra! Tem pedaços de aloe vera nisso aqui. Nossa! Tem pedaços de aloe vera nisso aqui. Mas nada pra dizer. É uma bebida com pedaços de aloe vera. É impossível de ler o que está escrito na embalagem. Mas é muito bom. Ainda no momento... Nori. Nori algas. Bom, essa aqui é... Esse é um nori recheado com amêndoas. É... Foi indicação, né? Foi indicação lá do nosso amigo. Está tirando. Olha, esse é pequenininho. Gente, vem um negócio. Será que isso aqui é pra conservar a parada? Ou é pra misturar? Ixi! Ah, isso aqui não pode abrir. Isso aqui é pra conservar a parada. Olha! Eu já ia comer isso aí. A gente já ia comer conservante, hein? E olha, é mais grossinha. Ela tem um recheio de amêndoas. Vamos lá, amor? Vamos experimentar? Hum... Nossa, tecnologia. Não é magia, é tecnologia. Esse é docinho. Nossa, é doce. Nossa, muito gostoso. Parece um recheio de amêndoas. É uma camada bem fininha. Não sei se vai dar pra ver. Como eu não sou muito fã de nori, eu... Não sou tremendo. Está tudo gostoso. Olha, não, meu. O vídeo não é patrocinado. A gente foi lá, comprou todos os produtos. Nossa, bem gostoso. A galera da loja nem sabia. Mas, ó... Se vocês estiverem no Belo Horizonte, qualquer outro mercado e verem... Vê esse tremzinho aqui. Corre, porque deu susto pra caralho. Hum, gostoso. Demais. A Isabela falou um negócio importante. Não é só coisa japonesa. Eu tenho uma coisa a dizer pra você. Minha. Che, che, che. Estamos aí pra provar agora um trem. Bom, segunda composição... São biscoitos, né? É. Segunda composição aqui. Farinha de trigo, açúcar, óleo, leite, pó, integral. Aditivo alimentar. Cara, com essa embalagem aqui, não tem como ser ruim. Pô, eu acho que parece muito um... Salpete. Um salpete. Quem teve fã de 100 anos, anos 80, anos 90... Mas ainda tem salpete. Cara, um biscoitinho de café da manhã. Bem normal. É pimenta. Não. É pimenta. Porra coisa de pimenta. Nossa, pimenta caralho. Salgadinho com o polvo desenhado na capa. E esse vermelho deve ser alguma coisa falando que é pimenta, né? E essa, a gente não sabe. Exatamente. Bom, estamos chegando quase na reta final dos salgados. Banana snack. Bom, esse aqui é um salgadinho de banana. Banana. Esse a gente entendeu fácil. É, esse eu vou entender fácil. Olha lá. Parece ser bem legal. Agora nós vamos experimentar o famoso, único e famoso salgadinho de banana. Não, será um banana? Galera, vocês não vão acreditar. Sabe aqueles chips que vende em estações de metrô? Com saco. Sabe com saco grande? É, aí ó. Só que estilo banana. É a coisa mais diferente do que eu comer até hoje, talvez. É estranho porque você come esperando um negócio salgado, mas na verdade ele é doce. E é bem doce. A consistência dele é igual aqueles chips mesmo que você compra a granel, né? Uhum. No quilo, nas gramas e tal. Só que ele tem um gosto absurdo de banana. Ele tem tipo, em volta dele é tipo uma caldinha de açúcar. Não é? É, ela até brilha. Bom, agora nós vamos para a janta. Escolheu um de frango, ó. O meu de lombo suíno, assado, azedo e picante. Base de sopa, macarrão instantâneo, sabor, lombo suíno. Ih, será que é a sua base? O meu tem alguém feliz comendo. O meu, alguém feliz assistindo Netflix. Bom, nós estávamos com medo disso aqui ser uma base de alguma coisa, mas é um macarrão instantâneo de fato. Ele vem com isso aqui. Olha, o meu veio com um garfinho. É, com tanto de coisa. Tem um olho. Caramba, que miolo bombado. Galera, a gente fez. Do jeito mais tradicional possível. Colocamos a água. Tampamos. E deixamos lá uns, alguns minutos. Eu passei a língua no garfinho ali, que eu estava fazendo. Estava muito apimentado. É, muito parecido com o cup noodles, né? Que a gente tem aqui no Brasil. Cara, o meu está bem gostoso. Uma rodelinha de carne. É um sabor diferente, sabe por quê? O meu é com frango e veio com goji berry. Não. Tá certo. Tá certo. Não erraram o seu miojo. Não erraram o seu nome. É misturado frango com goji berry. Provavelmente. Não, só tem fimento. E uma das bebidas que a gente trouxe também é essa aqui, que é um... refrigerante de melão. Melão. Olha, refrigerante está verde, hein? Hum, cheirinho de balinha. Cheirinho de balinha. Porra, é muito gostoso. Caramba. Olha. Esse aqui é o refri, hein? Não gostoso, hein? Gostoso pra caramba. Gostoso pra caramba. Você gosta de abacaxi? Gosto. É? Vamos ver se vai gostar dessas fotos de abacaxi. Eu gosto de bebidas coloridas. Amor? Será? Ainda não. Tu não gostou não, amor? Não. Você gosta mais do melão? Melão é bem docinho. Eu acho que não sei. Você gostou de abacaxi? É. Bom, tem esse aqui. Ah, tudo colorido. Tudo de verde, tudo bem amarelo. Chegamos aos doces. Essa balinha... Eu acredito que vai ser tipo... Aquelas balinhas de gelatina. Mas ela é super azeda, sabor toranja. E saca só do exemplo. E eu acho que esse aqui atrás são os graus. Não sei se vai dar pra ver. O grau de intensidade. Ela tá na maior, amor. Vamos ver que aguenta mais. Você mordeu? Acaba rápido. Parece... Não, eu gostei. Já que tá aqui, ó. É ruim de comporça. Ainda mais lindem aqui. Parece mexerica. Deixa eu ver aí. Bala de goma. Sabor. Tangerina. Ou mexerica. Parece um gominho de mexerica. Olha lá. Nossa, cheiro de mexerica. Olha lá. É romântica ela. Uma balinha macia. A balinha braço. Essa é de gelatina. É. E ela não é muito doce. Gostosinha. Doces de... Doces de cristais explosivos. Cristais de açúcar, sabor e aroma... Artificial, claro. Abrei, amor. A embalagem é toda diferente. Ó. Vem um pacotinho. Com um pózinho. Será que tem mais alguma coisa, amor? Olha aí. Não. São vários pózinhos, né? Vem uma bebida. Não. Esse é um barulho. É um pózinho. Parece que você está comendo um isopor. Ainda tá fazendo barulho, caralho. Que bizarro. Não acontece barulho agora. Vou comer um biscoito. Esse aqui é um biscoito com recheio de sabor creme. Tem um de que, né? Exatamente. Mas essa macar boa, a gente não sabe o que fazer. Beleza. Vem um stickzinho, pelo jeito. Não, é um wafer. Ah, wafer. É. Wafer? Ou wafer? É, wafer. Não, é bem gostoso. Bem gostoso. Hum, bem gostoso mesmo. Gostei. Café da manhã. É tipo um chocolate branco. Sem etiqueta, não tem condição. Pudim, sabor de morango. Ui. Olha, que interessante. Ele desdobra. Ah, é um copinho. É um copinho. Aqui tem uma caldinha, ó. É. Parece aquela textura de manjar. Hum, cheiroso. Gosto do tipo de lambiado. E aí, amor? Achei ruim. Deixa eu ver. Tá duro. Eu acho que é uma gelatina, né? É meio gostinada. É, é um gosto de gelatina. Não é meio um pudim. É uma gelatina. Eu acho que é mais uma gelatina. Encerramento desse vídeo vai ser com uma barriga explosiva, ó. Vou te agradecer a vocês aí que estão acompanhando. Esse é o nosso primeiro vídeo provando coisas diferentes. Dá pra fazer quase uma musiquinha. Dá pra fazer quase uma musiquinha. E foi isso. A gente foi na mercearia Petagora. Em Poro. Ásia em Poro. Que fica aqui em Belo Horizonte, na Savarse. Vamos colocar o endereço de novo. E é bem legal. Então a gente provou alguns salgados, alguns doces. Lá tem uma variedade de produtos, né? É. E a gente curtiu as crianças. Tô indo brincar. Tchau. Tchau.